oi pessoal abraço a todos vem com vaga vem com vaga vem com vaga nação colorada obrigado pelo carinho da audiência semana importante semana de decisão vienem com vaga vamos embora vamos embora vamos embora eu tenho um top três de informações e um misto de opinião a partir de agora eu quero mais sessenta chances para Matheus Dias eu vou explicar porque pintou a proposta para salvar a salvação da lavoura a venda do Maurício será que que tem de verdade no que foi dito hoje na Europa e mais de pena vai voltar para o time titular conjecturas do time do Inter top três de informações para Zappay esse aplicativo gratuito que tu vai baixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado ou na descrição deste vídeo presta atenção Zappay o link tá aqui embaixo esse aplicativo vai te dar um histórico de tudo que tu tiver de dívidas do teu do teu veículo tá do teu carro da tua moto vamos lá IPVA licenciamento multas tudo tu vai ter num lugar só e se tu tiveres uma dívida ah meu amigo tu vai conseguir pagar lá também no cartão de crédito parcelando 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 e presta atenção tem o vaguinha 20 20% de desconto nas taxas se você utilizar o meu cupom entra ali clica baixa de graça dá uma moral para o vaga baixa por aqui e eu quero saber desse aplicativo aí quero usar o cupom do vaga vaguinha 20 20% nas taxas Zappay é assim que se escreve ó Zappay deixa eu começar com uma informação do Eric Knoll que é um jornalista estrangeiro que trouxe uma informação de que o Benfica cara eu tenho medo de ter errado o nome dele tá mas enfim não o que o mais importante é o conteúdo da informação dele gosto de citar a fonte ele trouxe a informação que o Benfica está monitorando o meia Maurício do Internacional imediatamente entrei em contato com o empresário do Maurício André Cury que disse olha não tô sabendo não tenho absolutamente nenhuma informação sobre proposta contato nada disso o Inter também não teve nada não recebeu absolutamente nada então meus amigos o Inter o Inter estipulou que o Maurício vale algo em torno de 16 milhões de euros 16 de euros não tem nada tá gente não tem não tem proposta oficial não tem nada mas a informação nem é relacionada à proposta é sobre monitoramento acompanha a situação do Maurício então vamos torcer para o Maurício ir bem porque ele não é um jogador indispensável para o Inter e pode ser uma boa venda eu não acredito em 16 milhões de euros pelo Maurício mas eu torço todos todos os dias para que isso aconteça tá bom tá Maurício no Benfica por enquanto não passa de especulação gente eu eu hoje eu peguei uma uma de dois dias foi muito criticado pela atuação dele tá é no jogo contra o Caxias e realmente ele foi muito mal no jogo tá não é não vi ninguém fazendo avaliação definitiva sobre ele e tal mas ele foi muito criticado eu critiquei ele porque eu acho o seguinte né cara também é o seguinte nós vamos ficar tratando como menino até quando né eu procuro ser muito justo tá eu não vou ficar tratando ele como menino como ah pois é não baita de um homem faz tudo que que eu faço com 40 anos faz tudo que tu faz aí tem 60 que 70 que tem 25 faz tudo que um homem acima da da idade é de adolescente né que a partir da idade adulta de 18 anos faz faz tudo então ele pode jogar bola né só que eu quero trazer para um lado seguinte não pode ficar entrando e saindo do time ele ele tem que ter sequência ele tem que receber chances oportunidades o Johnny tem 65 jogos com a camisa do Inter e eles não conseguiram enxergar ainda que o Johnny não pode jogar no Inter tá eu falei que eu não ia falar mais do Johnny mas tem algumas coisas que me irritam né então vamos lá se o Johnny tem 65 jogos e o Matheus Dias tem 5 ele merece mais 60 chances mais 60 eu quero ver ele o mesmo número de jogos que o Johnny ele merece ter sequência errar se desses 60 jogos que virão pela frente ele jogar mal 50 ele ainda tem tem que receber mais chances vocês estão entendendo que eu quero te dizer porque senão fica disparelho fica desproporcional um jogador ruim recebe 65 chances e o menino que é promissor que foi mal no jogo vai no jogo aí não vem cá não tá pronto ainda senta aqui aí daqui a pouco bota ele num jogo lá do campeonato brasileiro aí tá ué mais um joguinho para ele aqui não foi mal tira não ele tem que jogar 60 jogos até chegar o Cuejar se é que o Cuejar vai vir acho que que é muito difícil mas um cara do tamanho do Cuejar não aí peraí então senta aqui no banco Matheus vai dar uma esperadinha agora se o concorrente dele for o Johnny ou se o concorrente for o baralhas ele tem que ter 60 chances claro que é uma figura que eu tô fazendo aqui né um número é um número no sentido figurado mas ele tem que ter sequência ele tem que ter oportunidades é a minha opinião outra coisa cara o Depena tem que voltar para o time meu amigo mano o mano deixou a entender que tem problema com o Depena que a gente não sabe qual é o problema tem coisa que ele não pode dizer mano o Depena tem que jogar no meio de tanta gente sem qualidade ele tem que jogar tem que ser titular contra o Caxias no Beira Rio tem que achar o equilíbrio com ele na equipe o Depena não pode ser reserva do Inter qual é o problema que ele tem que ele não pode ser titular se ele não pode ser titular se ele tem algum problema que impeça ele de ser titular um extra campo eu não sei o que que é a gente fica debatendo também em cima de algo que ele não sabe o que que é mas então ele não pode nem entrar no jogo porque esse problema se ele interfere para o cara que começa no minuto 1 no minuto 0 ele vai interferir no minuto 60 o Depena tem que ser titular e não tem justificativa para ele sentar no banco do Johnny o Johnny vai para a seleção norte-americana tem uma competição lá nos Estados Unidos seis meses de competição e o Inter cede ele daí de repente ele valoriza lá e o Betis vem e compra eu não acredito em venda do Johnny porque hoje o profissional o futebol está muito profissional né cara os caras vêm aqui olhar o cara não está jogando bem não vai ser vendido mas vamos torcer vamos torcer para chegar a proposta para o Johnny seja lá de quanto for 16 milhões de euros pelo Maurício mas isso aqui isso aqui todo dia antes de dormir nós vamos no cantinho da cama e vamos ali né pensando é que nosso senhor Jesus Cristo né tem tanta coisa para Deus tem tanta coisa para pensar também né o grande criador tem tanta coisa para se preocupar não vai se preocupar na venda do Maurício né mas vamos rezar daqui a pouco nunca se sabe abraço a todos obrigado pelo carinho da audiência até a próxima tchau tchau